Tomara que ele chegue Será que tá comendo lá na casa do vizinho? Ele é chegado a comer um viadinho Será que tá na casa da minha amiga Flor? Ou tá comendo outra amapô? O que é que eu vou fazer se meu cozido tá esfriando? O jeito é dar pro dito e que tá tocando Quem vai querer o cozido que acabei de preparar? Um caldo gostoso que só eu sei dar Quem vai querer o cozido que acabei de preparar? Um caldo gostoso que só eu sei dar Vou dar o meu cozido pro DJ Assis Pra ele comer na subida do altar Vou dar uma provinha pro DJ Angkouto Logo que a festa começar O DJ Obey vai ficar olhando Eu não tô afim de confusão A Lu Xodó e Valerio Hara Não vou botar a mão no cozido Tomara que ele chegue Que eu tô doida pra dar O meu cozido que acabei de preparar Tomara que ele chegue Que eu tô doida pra dar O meu cozido que acabei de preparar Já são duas da madrugue e esse bof não chegou Pra comer o meu cozido que agora já esfriou Será que tá comendo lá na casa do vizinho? Ele é chegado a comer um viadinho Será que tá na casa da minha amiga Flor? Ou tá comendo outra amapor? O que é que eu vou fazer se meu cozido tá esfriando? O jeito é dar pro DJ que tá tocando Quem vai querer o cozido que acabei de preparar Um caldo gostoso que só eu sei dar Quem vai querer o cozido que acabei de preparar Um caldo gostoso que só eu sei dar Vou dar o meu cozido pro DJ Assis Pra ele comer a subida do altar Vou dar uma provinha pro DJ Ancouto Logo que a festa começar O DJ Obey vai ficar olhando Eu não tô afim de confusão Aluxodó e Valerio Hara Não vou botar a mão no cozidão Quem vai querer o cozido que acabei de preparar Um caldo gostoso que só eu sei dar Quem vai querer o cozido que acabei de preparar Um caldo gostoso que só eu sei dar Vou dar o meu cozido pro DJ Assis Pra ele comer na subida do altar Vou dar uma provinha pro DJ Ancouto Logo que a festa começar O DJ Obey vai ficar olhando Eu não tô afim de confusão Aluxodó e Valerio Hara Não vou botar a mão no cozidão Eu não tô afim de confusão 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 Eu não tô afim de confusão